Senhora Presidente, vindo de casa para a Câmara, ouvindo o rádio, uma pergunta Você já comeu hoje? E aí saiu a matéria da CUFA, Central Única das Favelas, de fevereiro de 2021, esse estudo Senhora Presidente, dizendo que oito em cada dez famílias precisam de doações para se alimentar São mulheres chefes de família, senhora Presidente, com filhos passando fome, muitas das vezes catando latinha E buscando ajuda de parentes, porque o Brasil, hoje, as suas crianças estão realmente passando necessidade Senhora Presidente, nós sabemos que no Brasil existem muitas mulheres que são as chefes de família E elas estão desempregadas E nesta pandemia, a questão da escola não estando funcionando, não tem merenda escolar E muitas das vezes essas crianças têm na merenda escolar a única alimentação que ela tem durante o dia Como presidente da frente parlamentar de combate à fome, senhora Presidente, eu quero dizer da tristeza De saber que esse país voltou novamente para o mapa da fome Lá no Tocantins, senhora Presidente, o Estado é um Estado que o governador não tem preocupação com as nossas crianças As escolas estão paralisadas e não existe merenda escolar Muitas famílias passando fome no Tocantins O Tocantins é um Estado com 1 milhão e 300 mil habitantes 500 mil habitantes vivem com até 500 reais 70 a 80% do Tocantins vive com salário mínimo A fome campeia E por isso, senhora Presidente, esse é o nosso problema neste país A fome, o desemprego, um bujão de gás custando de 100 a 125 reais O preço da cesta básica, o dólar nas alturas afetam cada vez mais a vida do mais pobre Por isso, senhora Presidente, nós estamos, neste Parlamento, lutando para buscar recursos Para que o nosso povo humilde tenha comida na mesa Que a pior vingança de um povo é deixar essas pessoas passando fome É lamentável, senhora Presidente, chegar numa casa, casa de 8, 10 pessoas e não ter nada na geladeira Por isso, senhora Presidente, esse lamento Precisamos acabar com a fome no Brasil Tirar o Brasil do mapa da fome